Domingo, dia 1º de maio, fez 22 anos a morte do Ayrton Senna. 22 anos? Parece que foi ontem, né? Que que é isso? Eu mesma não tava acreditando assim. Quando chegou dia 1º de maio, eu falei, eu fiz uma conta rápida. Eu falei, não, tô errada. Imagina, errei. Falei, não, 22 não, mas uns 18, não, 15, não, 22. Eu tava vendo aqui, você é tão menina, com rostinho de criança, você viu ali? Menina, menina, tinha 19 anos, né? Muito menina. Incrível. Esse namoro, né? O namoro de Adriane com Ayrton Senna, realmente deu muito o que falar. Vocês eram apaixonados, a gente via ali. O roxinho dos dois, era um namoro realmente... Eu acho que eu emprestava pra ele um pouco dessa minha jovialidade, responsabilidade de uma menina de 19 anos. E ele um cara super responsável, super sério. Você era novo também? Ele tinha 32, 31, é, mas... Ele sempre foi um cara muito responsável, muito sério. E eu consegui arrancar gargalhadas dele, sabe? Que era difícil as pessoas verem. Olha as fotos aqui. Mas muita gente até falou do post, porque eu fiz um post no meu Instagram, homenageando, né? Homenageando não, mas relembrando essa história. Olha a minha cara, gente. Menina, menina de tudo. Menina meio gorda, ó, com uma cara de pires de doce. Não, é porque é o ojinho de menina. Olha lá, pires de doce, ó. Menina, menina. É. Ah, linda. Mas sabe que... Linda. Eu, quando postei as fotos, as pessoas falam assim... A maioria das pessoas gostam, a maioria das pessoas são super legais. Porque eu acho que quem segue uma celebridade, um apresentador, um amigo, não importa. Você segue porque você admira, porque você gosta, enfim. Seja como é que... Eu acho. Eu não sigo pra sacanear ninguém, não perco meu tempo fazendo isso. Mas sempre tem um ou outro que é a Tazana. E esse um ou outro fala... Ai, mas meu Deus, você tem marido. Ai, meu Deus, mas agora... Eu falo, gente, meu marido é brasileiro e fã do Ayrton. Admirador. Aliás, todos os brasileiros são. E o meu marido, mais que isso, ele casou comigo e com a minha história. Então, assim, nós estamos casados há oito anos e eu tenho certeza que ele só tá comigo porque ele me admira. Ele só tá comigo porque ele gosta do que eu vivi. E não tem passado, né? Não, e eu não escondo não. Então, tá aí, meu passado é esse. Então, eu faço questão desse momento. Apesar de ser triste, de relembrar, de homenagear. Vou fazer questão de contar pro Vitório quem foi o Ayrton. Porque, assim, é uma geração que não vai saber. Se a gente não contar, é uma geração que não vai saber. Não só o Ayrton, mas outros ídolos, né? Então, coloca aí um pouquinho dessa história bonita de Adriana Galisteu com o Ayrton Senna. A menina simples, com apenas 19 anos, conhece um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Eles se apaixonam e vivem uma breve, mas muito intensa história de amor. A então modelo tem uma ascensão repentina e, do dia pra noite, se torna o centro dos holofotes. Ayrton sempre fez questão de demonstrar o amor que sentia pela companheira. E que estava presente em todos os momentos importantes de sua vida. Adriana foi até morar como piloto em Portugal. E, segundo a apresentadora, Senna morreu sem realizar três sonhos. Conhecer a Disney, correr pela Ferrari e ter um filho. Galisteu acompanhou o acidente do namorado pela TV, mas admite que não deu a devida atenção por achar que fosse apenas mais uma batida. No momento, eu só penso na perda, na perda que não entra na minha cabeça. Que eu tive, que a família teve, que o mundo teve. O relacionamento de pouco mais de um ano foi o suficiente para criar a maior polêmica na vida da apresentadora. Muitos dizem que ela se aproveitou da morte do namorado para aparecer na mídia. Adriana publicou o livro Caminho das Borboletas, contando detalhes de seu relacionamento com Ayrton Senna. Ela se defende e diz que tudo o que conquistou dali pra frente foi com seu próprio talento e trabalho. Vai pela vitória! Ayrton! 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 Ayrton Senna do Brasil! É, não tem como... Como não se emocionar, não tem como pular esse capítulo, não tem como. Todo mundo fala, mas... Puxa, Adriana, você fala muito, mas assim, eu venho aqui no teu programa, você coloca... Eu não vou falar? Eu vou falar pra você, então, Luciana, eu não quero falar do meu passado? Eu não sou dessas, eu sou daquelas que fala. Então, assim, se você me perguntar, vou responder. E essa foi a minha história, assim. Que pena, que pena que ele morreu tão jovem, tão cedo, sem realizar tantos sonhos. Você teria tido um filho com ele? Ah, eu acho que a minha vida... Eu não posso falar do passado, né, Luciana? Assim como não posso falar do futuro. Mas se ele tivesse sido... Você era apaixonada? Então, não. Eu vivia muito bem, era feliz, fazia ele feliz. Eu não sei o que aconteceria com a nossa história. Mas, enfim, alguém comandou o diferente. Mas o fato é que... Eu demorei, mas eu acertei também na loteria. Eu ganhei um homem hoje do meu lado, um companheiro maravilhoso. O Alexandre tá assistindo a gente, eu tenho certeza. E ele é o pai do Vitório. O filho... O filho... O filho... O filho...